Olá amigos atiradores e apaixonados pelo mundo das armas, eu sou a Fábio Venera da Texas Gun House e hoje nós vamos falar sobre espingardas calibre 12. E com vocês, a CBC Pump Action Military 3.0 e suas variações. A CBC Pump Military 3.0 vem em 6 versões diferentes. Eu trouxe aqui para vocês 3 modelos para a gente conversar sobre elas. Essa primeira é uma modelo mais tradicional, depois nós temos este outro modelo que já vem com alguns acessórios, ela modifica um pouquinho, e essa terceira que é um pouco menor, vem mais acessórios e ela é mais tática. Então eu vou passar para vocês agora as características que são comuns em todas as espingardas militar. Vou usar essa daqui para a gente exemplificar. Elas vêm no calibre 12 gauge. O sistema de funcionamento dela é o sistema Pump Action, isso é, um sistema de repetição. Para cada disparo eu tenho que manobrar... Para cada disparo eu tenho que manobrar a telha. Então quando eu faço esse movimento, o estojo que está na câmara salta fora e uma nova munição vai para a câmara para que a gente possa fazer um novo disparo. Eu fiz um vídeo da Typhoon que é uma espingarda semiautomática, então quem quiser ir, quem não checou ainda e quiser ver a diferença da espingarda de repetição para uma espingarda semiautomática, dá uma olhadinha lá no vídeo, vou deixar aqui em cima para vocês o link para o vídeo. Então, voltando aqui a nossa Pump Action. Além disso, nós temos a trava de gatilho, que vão ter em todas elas. A trava do gatilho é ambidestra, ela vai ficar aqui. Então, nesse momento, o nosso gatilho está travado. Se eu puxar o gatilho, não sai o disparo. Eu destravando, vai sair o disparo. Como eu sei que ela está destravada, não sei se vocês conseguem ver aí, que o meu botão fica vermelho. Então, sempre que tiver vermelho, eu associa vermelho com fogo, fire, então eu posso disparar. Além disso, nós temos esse dispositivo aqui, que é o dispositivo para desmuniciar a nossa arma, que é o botão de desmuniciamento. Depois eu vou falar para vocês, explicar para vocês bem certinho como que funciona, mostrar para vocês como que funciona para fazer o desmuniciamento. E hoje no mercado, nós temos disponíveis três tamanhos de espingarda. 24 polegadas, de 19 e 16. Para o ano que vem, está vindo a de 14 polegadas. Então, pessoal, vamos lá. Coronha fixa, nós vamos ter somente nesse tamanho, 24 polegadas. Coronha retrátil, a gente tem nos três tamanhos, 16, 19 e 24. Essa aqui nós já falamos, vou botar um pouquinho de lado aqui. E vamos falar deste modelo. O que aumentou, né? O que nós temos de diferente daquele primeiro modelo? A gente tem essa coronha, que é uma coronha retrátil, ela é telescópica. Seis posições diferentes, seis regulagens diferentes. E algo bem bacana que a gente encontra aqui é o sistema de amortecimento dela. Vamos ver se dá para... Ó, nem estou fazendo muita força e vocês conseguem ver como trabalha aqui o sistema de amortecimento, né? E de mola. Uma outra característica é o nosso grip aqui, que antes era o sistema tradicional. E aqui a gente tem o pistol grip. E vamos então para a queridinha, aqui. Essa daqui. 16 polegadas, aqui nós temos a coronha retrátil, que eu já falei para vocês. Pistol grip. O que mais que nós temos nessa pistola? A gente... Nessa pistola. Eita! Nessa espingarda. Nós temos o sistema de alça e massa dela, que é aquele sistema de ghost ring, né? Consegue ver aí? E ele tem regulagem, tanto lateral, né? Quanto... Tanto vertical, quanto horizontal. A gente tem aqui também o trilho picatini. E temos esse protetor aqui, que é um protetor térmico, que quando você dá vários disparos, o cano esquenta. E isso aqui protege para você não queimar sua mão. E no cano também vem acoplado, na verdade ele já vem junto com o cano, o quebra-chama. Esse quebra-chama não é de rosquear, é um quebra-chama já fundido aqui junto com o nosso cano. Essa espingarda aqui, ela pesa 2,9 kg. A coronha fixa, ela vai pesar 3 kg. A espingarda de 24 polegadas, ela vem com o cano separado. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz para tirar e colocar o cano. Então, tem essa peça aqui, que é o bujão, que prende o nosso tubo alimentador. Então, aqui, a gente vai retirar agora. Opa! A gente retira o cano. Ela vai vir assim, com o cano separado. Opa! Opa! Um minutinho. Deixa eu liberar a telha aqui. Se você tentar colocar o cano com a telha para trás, não vai ter espaço suficiente, o teu cano não vai entrar. Então, a gente precisa liberar, fechar a arma, levar a telha para frente. Agora sim, temos espaço suficiente para o cano entrar. A gente coloca aqui o cano. Às vezes, tem que fazer uma jogadinha para ele entrar. Se não entrar direto, vocês podem... Opa! Dar um piquezinho aqui. Que ele entra. E apertamos... O nosso bujão de volta. E a nossa arma está pronta aqui para fazer os disparos. Então, vamos lá ao manuseio da espingarda. A gente está aqui com munições de manejo para mostrar para vocês o manuseio. Algumas pessoas que já possuem espingarda vão achar isso aqui meio óbvio, mas tem bastante gente que está assistindo, que não tem espingarda, que pretende adquirir, ou simplesmente, né, quer ir no clube lá, dar uns tiros e quer saber como funciona o manuseio da espingarda. Então, vamos lá. Vamos começar, então, com o municiamento. Então, para a gente municiar, a gente precisa que a arma esteja fechada. O que é uma arma fechada? A gente manobra a telha à frente, né? A nossa telha tem que estar à frente. E o ferrolho também vai estar à frente, fechando aqui a nossa janela de ejeção. E o que é o contrário? O que é a nossa arma aberta? Então, ela aberta, a telha vem atrás, o ferrolho, consequentemente, vai atrás também. A janela, opa, onde é que está? A nossa janela de ejeção aqui está aberta. Então, vamos municiar. Como eu falei para vocês, telha à frente, arma fechada. E por essa abertura aqui, embaixo da arma, a gente tem acesso ao nosso tubo alimentador. E por aqui, a gente coloca a nossa munição. Então, assim, a capacidade das espingardas vai estar no manual. Essa daqui de 16, a capacidade dela é de 6 mais 1. E as maiores ali, tanto a de 19 quanto a de 24, vai ser de 7 mais 1. Arma municiada. Então, se eu puxar o gatilho agora, vai ser um disparo? Não, a gente precisa manobrar a telha para trás e para frente. A gente faz isso com força aqui, para trás e para frente, para que a gente possa, então, fazer com que esse cartucho que está aqui no tubo alimentador, que ele venha para a nossa janela de ejeção e, em seguida, venha para a câmara, para que a gente, aí, então, possa fazer o disparo. Só que se eu puxar a telha agora, ela não vem para trás. Então, quais são as formas que existem aí para que a gente consiga liberar a telha? Duas formas. Uma é puxando o gatilho, que a gente não vai fazer isso, não vai fazer isso puxando o gatilho, porque algumas vezes, nesse caso, a gente quer alimentar ela, mas vão ter casos que a gente vai querer fazer o contrário, vai querer desmuniciar. Então, vai ter uma munição pronta ali para o disparo e a gente não vai querer puxar o gatilho, não vai querer efetuar esse disparo. Então, o que a gente faz? A gente vai pressionar nesse botão aqui, que é o retém da telha. Pressionando no retém da telha, simultaneamente puxando a telha para trás e para frente. Nós fizemos agora esse processo de levar a nossa munição aqui para a câmara e agora sim está pronto para o disparo. Então, vamos lá, recapitulando. Dei meu disparo, eu trago a telha atrás, meu cartucho vai ser ajetado e vai apresentar aqui uma nova munição para um novo disparo. Então, agora essa minha munição está na câmara, mas eu não quero mais atirar, quero parar de atirar. O que eu faço agora? Como que eu tiro essa munição? Eu vou ter que liberar a telha. E existem duas formas, como eu falei para vocês, de liberar a telha. Uma é puxando o gatilho, mas eu não quero puxar esse gatilho agora para liberar a telha, porque se eu puxar o gatilho vai haver um novo disparo e a gente não quer isso. E a outra forma é a gente pressionando no retém. Lembra aqui? O retém da telha, a gente pressiona no retém da telha. Aí sim eu vou conseguir liberar a minha telha. Liberei, joguei essa munição para fora. A gente ejetou uma munição, tiramos uma munição. E o que aconteceu? Aqui na janela ejetora foi apresentada uma nova munição para a gente. Para tirar essa munição daqui, você simplesmente gira a tua espingarda que a ação da gravidade faz com que ela saia. Só que eu ainda tenho munições no meu tubo alimentador. Como que eu faço? Tem duas formas de fazer. A gente pode continuar fazendo o que estamos fazendo. Manobra a telha para frente, pressiona o retém. Lembra que vai estar travada a telha, então a gente pressiona o retém da telha. Traz a telha para trás. Uma nova munição é apresentada e a gente simplesmente tira essa munição. E a segunda forma, a gente manobra a telha para frente. E aqui tem o botão de desmuniciamento. Pressionando o botão de desmuniciamento, ele vai ejetar, vai tirar a munição que está aqui no tubo. Opa, caiu já. Que está aqui no tubo alimentador. Então, vocês viram que nós trabalhamos bastante com munição de manejo. Então, isso é bacana a gente poder ter essa munição para fazer o manuseio e praticar bastante a seco com a nossa espingarda. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. O vídeo sobre a espingarda Pumping Military 3.0. E só um spoilerzinho para vocês. Nosso próximo vídeo será sobre a G3. Já fizemos o vídeo sobre a G2C. Temos o vídeo da GX4 completo. E em breve está saindo aí do forno o vídeo com a G3 para vocês. Então, se vocês gostaram do vídeo e querem que eu traga mais conteúdo como esse para vocês, curte, compartilha, ativa o sininho para que eu possa estar sempre trazendo mais conteúdo bacana para vocês. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho